Então aqui, moço, pra iniciar talvez uma das novas séries do canal, chamada The Escapes. Exatamente, galera. Pra quem não sabe, esse jogo é um jogo onde o seu objetivo é fugir de uma prisão e você tem que fazer várias e várias coisas pra fugir dela, craftar alguns itens, pensar em uma estratégia, bolar vários e vários planos. O Batista, mas que grava um vídeo, na verdade grava um vídeo não, ele tem uma série onde ele joga esse mesmo jogo. Confere aqui na descrição do vídeo o canal dele, ele é muito boa. Se não me engano, tem vários conjuntos de fases que cada fase é uma prisão diferente com seu nível de segurança diferente. Sim, e dependendo das fases, galera, cada fase aumenta a dificuldade. E que tal os prisioneiros que eu mesmo coloquei o nome? Tem o PEC, tem o JVNQ, o Jamelão, tem o Cafeinada, o Tair, a Munguese, o Toddinho, o Chris e Greg, o Chris e Greg, tem o Arnold, tem o Policial Mariano, tem o Policial Gutim, o Ricardão e o Léo Stronda. E lembrando, galera, que essa hipótese é uma série, caso vocês queiram, só dizendo nos comentários que vocês assistem o jogo. O Batista gravou no canal dele, teve uma aceitação muito boa por parte do público, até porque essa série é bem legal no canal dele e ele convidou a gente também pra gravar aqui no canal. Ele falou assim, ó, grava, é legal o jogo, vai ficar legal vocês dois gravando, a gente também vai gravar. Lembrando que ele tá mais avançado que eu e o Mike no jogo, então se você quiser ter um spoiler, ver como que é uma outra prisão, vai no canal dele porque ele tá jogando em uma outra prisão. Mas vamos lá. Vamos começar, galera. O dia que a gente pode escapar, moço, a gente tem que conseguir uma série de... Ih, rapaz. Aqui, ó, bem-vindo pra uma prisão, o lugar mais confortável com a baixa segurança do país. Você tá lendo isso, eu tô tomando todinho. Não vou ler isso, não. Só sei que eu tô dormindo aqui, galera. E o jogo é o seguinte... Mas, pai, qual é o seu personagem? Você é um prisioneiro de guerra aí, ó. Acordei, acordei, invocou, hein. Nossa, embuguei ali, caraca, hein. Olha aí. Enfim, moço, vamos lá. Vai, moço. Ih, aí, consegui sair, que eu tava meio bugado. E aí que estamos. A prisão aqui não é assim pra escapar, né? Só se ela mata todos os guardas e sair. A gente tem que fazer uma série de objetivos, série de coisas pra gente poder sair, moço. É bem fácil. Aqui é a primeira reunião que, tipo, os policiais meio que de manhãzinha eles reúnem os prisioneiros pra falar as coisas. Falando aqui, bem-vindo à prisão, não sei o que lá. E eles vão escolher algumas celas pra serem vistoriadas, né, galera? Porque lembra que você não pode, obviamente, nessa primeira prisão, ter uma prisão de uma segurança mínima. Mas vira e mexe, enfim, você tem que tomar cuidado com algumas coisas, obviamente, né? Você tem os participantes aí, né, que são seus colegas e que você pode tanto conversar com eles ou brigar com eles, né? Posso brigar com eles. E agora, moço, é o breakfast, que é a hora do lanche, o café da manhã, né, digamos assim. E se eu venho, eu mostrei tipo umas interrogaçãozinhas aqui nas pessoas que mostram que cada pessoa tem uma missão pra dar pra gente, pra dar dinheiro, moço. Ó, vou pegar aqui o meu prato de comida. Ih, pulei o alambrado, hein. Nossa, você pulou o alambrado, hein. Vou pegar o meu prato de comida aqui e sentar do lado do PEC, sentar do seu lado. Você é do meu lado aí, cara. Ó, você tá vendendo algumas coisas. Você tá vendendo o talco, a super cola, uma garrafa de medicina, que eu entendi muito bem, e um fio, um cabo. Vamos comer aqui pra recarregar as energias, galera. Eu vou pegar uma missão aqui com a Moncase. A Moncase vai dar uma missão pra mim, deixa ver que missão que ela dá. Ó, Mike, a gente tem que mudar um plano. Vamos fazer o seguinte, vai embora daí que você pode sair do Breakfest, no caso do café da manhã. Você não precisa ficar aí. É, peraí. Peraí, deixa eu ver a missão aqui que o Toddynho tá dando. A gente tem que destruir, é, destruir não. A gente tem que meio que distrair os guardas aqui pro Toddynho, que ele vai dar 25 dólares na hora do almoço, moço. Ah, melhor que for a gente ver isso aí depois? Vamos ver depois. Primeiro eu vou lançar a prisão aqui pra vocês. É, bora, ó, Mike. Você não precisa ficar exatamente a todo momento na sala. Eita, pra aí, pra você, sim. Tem um tempo que... Ah lá, você pode sair... Eita. Tem um tempo que tem que dar 10 horas pra eu sair, se eu não me engano. É, mas você pode sair antes, isso vai aumentar o seu nível de procurada, que você pode ver ali no campo, galera, que tem o dinheiro, a sua vida, o seu nível de procurada pra polícia, vamos dizer assim, e a sua estamina, que no caso é a eletricidade, vamos dizer assim. Se aquele nível de procurada da polícia chegar a 100%, vamos supor, eu não sei muito bem o que acontece, mas eu acho que a polícia vem atrás de você que nem maluco. Mas 3% é uma... Tipo, ninguém vai tá nem aí pra você, entendeu? Mike, já vamos pular um plano aí. Vamos pular um plano, como a gente vai fugir, né? Vamos focar, né? Galera, a gente tem inúmeras maneiras de fugir, a gente pode fugir cavando um túnel, cavando essas... Quebrando essas grades aqui. É, também a gente pode fugir pela ventilação, moço, que é bem legal, vou mostrar a ventilação aqui pra vocês. Só que pra fazer isso eu preciso de algumas ferramentas, moço. Deixa eu subir aqui na mesinha, vou mostrar a ventilação. Cuidado com o seu meio, cuidado com o seu meio, hein? Mike, Mike, você não pode ir nessa cela? Ih, posso sim, só. Posso sim, não tem ninguém me vindo aqui, não. Eu vou roubar aqui a cela dos meus comparsas. Ó, esse aqui tem um combi, que é um pente. Essa cela é minha, ô! Essa cela é sua? Você devolve esse negócio no chão. Ih, rapaz, é sua mesmo, hein? Ih, rapaz, vou na minha, que é do lado, ó. Aqui tá a minha mesa, aqui tá meu vaso, que eu posso meio que guardar alguns itens. Ó, o que que eu tenho aqui? Eu tenho um pente, eu tenho um pasta de dente, papel higiênico e um sabão, moço. O que que eu faço? Eu vou pegar esse pente e quebrar ele aqui, ó, nesse negócio pra virar mais afiado. Tipo, os prisioneiros dos Estados Unidos, eles faziam meio que armas com pente, sabe? Olha que da hora. Tipo ela aqui, o weapon, e tá pronto, moço. Mas é que tá, se a polícia pegar você com essa arma, você tá se ferrado. Sim, sim, mas é que tá, galera, é o seguinte. Todo dia tem meio que uma verificação de celas. Eles escolhem toda noite duas pessoas pra verificar a cela. Tomara que não escolha, né, moço? Tomara, né? Então, vamos ver, então. Lembrando, galera, que vocês podem dar sugestões, dicas de como que a gente pode jogar esse jogo, quais são as maneiras que vocês acham que a gente deve fugir dessa prisão. O Batista fugiu dessa prisão já. Eu vi e ele me disse qual é a maneira que ele utilizou. Mas vamos ver se a gente consegue fazer talvez de outra maneira, né, Mike? Ele fugiu de uma maneira muito legal, eu gostei bastante. O Batista demorou cinco dias pra fugir da prisão, galera. Cinco dias, obviamente, no tempo do jogo. O Mike tá no dia um ali. Então, Mike, mexe os pauzinhos aí, vamos lá, que o Batista demorou cinco dias. A gente tem que fazer um pouquinho a mais, né? Tem que fazer um pouquinho a mais, mas será que não consegue? Eita, moço, vou pegar uma missão aqui já pra eu conseguir dinheiro. Ó, foi a Batista e me ofereceu a missão. Deixa eu ver... No próximo café da manhã você poderia distrair alguns guardas. Eu aceitei, aceitei. É bom, né? Tem a missão, tem a distrair... Nossa, só tem a missão, galera, é só distrair as pessoas aqui no café da manhã, hein? Deixa eu ver o Tair, calma, só que não dá. JVNQ tem entrado, tem roubado a minha mesa. Nossa, vou ter que bater no JVN pelo Tair, hein? Vou bater, hein, moço. Será que você vai ficar batendo as pessoas? Não tem uma... Vou bater, hein, vou bater, hein. Também, galera, tem o sistema de trabalho que eu trabalho. Se eu clicar aqui na laundry, que é a lavanderia, eu posso lavar algumas roupas e tudo mais. Que o Gandinho... Você pode lavar a roupa de um policial e pegar escondido? Será que tem como fazer isso? Será que é possível? Felizmente tem uma coisa que não pode. Eu tenho que ficar aqui até uma hora da tarde, vou lá mostrar pra você por que não pode. Deixa eu ver. Por quê? Eu tenho que bater no Jamelão, hein? O Mukase pediu bater no JVN também, ó. Nossa, você já viu, Mukase. Tem mulher na cadeira? Agora eu trabalho, ó. Landry Job, que é a lavanderia. Eu vou lá trabalhar. Se eu não me engano é pra casa, você tinha que estar dizendo, moço. Eu vou mostrar aqui pra vocês o jeito que funciona o meu trabalho. Tá vendo esse negócio aqui, moço? Esse portal aqui? Sim. Então, esse portal aqui meio que detecta os itens que eu não posso ter, que são os itens contrabandeados, que tem um nome vermelho. Provavelmente é só o seu pente, né? Não, na verdade não. Sim, meu pente tá equipado aqui, eles não conseguem ver. Tá no meu bolso. É que tá, moço. O jeito que funciona a lavanderia, ó. Aqui tem as roupas sujas. Ih, rapaz, tem que jogar um negócio no chão aqui pra ficar mais fácil. Pera aí. Jogar aqui no chão. Joguei no chão pra caber mais roupa. Jogar aqui no chão. Vou pegar as roupas sujas, que é a Dirt Laundry. E lavar aqui, ó, moço, ó. Lavei essa, lavei essa. Lavei aqui agora. Agora pega a roupa suja, a roupa limpa e coloca aqui na roupa limpa. O Queen Laundry. Agora coloca a tua roupa suja aqui. Nossa, se o policial entrar nesse exato momento, quando você estiver fazendo esse negócio, você vai preso, vai... Eu acho que você morre, né? Vou nada, sou eu vou nada. Você viu o sistema de ventilação no próprio Laundry? Tem como subir aqui? Eu não sei. Foi um lugar aí que você subiu e mostrou o sistema de ventilação. Olha aqui, ó. Eu posso fugir por aqui, hein? É um plano, hein? É, então, você pode quebrar. Você pode fazer o seguinte. Pra gente quebrar o sistema de ventilação, galera, a gente vai precisar de uma chave de fenda, né, Mike? Sim, exatamente. E a chave de fenda a gente pode encontrar a venda pelos outros ladrões. Ladrões, não. Os outros carcerários. Não sei como a gente pode dizer. Os prisioneiros. E a gente pode fazer o seguinte, Mike. Durante a hora do lanche, a hora do trabalho, já que ninguém entra lá... Você viu que tá ninguém entrando no... Fica todo mundo lá na cozinha, né? Sim. A gente pode pegar e... E aqui, moço, tem um job cota, que é a cota que eu preciso cumprir pra ganhar um trabalho. Ah, entendi. Mais uma roupa, eu termino. E aí, se poderia fazer isso, moço, pra gente poder fugir pela lavanderia, hein? O que que você acha? Eu acho uma boa ideia, hein, moço? E esses lugares aí, tem uns baús aqui lá que tá brilhando ali do lado? É, são os itens que os prisioneiros meio que, tipo, na hora de fugir, eles deixaram, sabe? Ah, entendi. Como se fosse um easter egg, vamos dizer assim. Sim, como se fosse um easter egg. Vou guardar aqui a roupa do policial, que eu não posso sair com ela. Enfim, moço. Vamos planejar o que a gente pode fazer. Ó, a primeira missão que eu tenho que fazer aqui é, deixa eu ver... Bater no gemelão pra Monquês. Vamos encerrar o gemelão aqui, dá uma surra. Ah, não, moço, você não vai bater no gemelão. Vou bater no gemelão, hein? Quero o gemelão. Tem que achar o gemelão aqui. Ó, o Chris e Greg. O gemelão não é esse velho, não, né? O que eu quero esse aqui? Meu Deus, agora é o exercício Parrot. Peguei uma, peguei duas. Conforme você tá vendo aqui, moço, a fatiga vai aumentando. Mas eu vou ganhando mais vida também, ó. Conforme eu fico mais forte. Ó, vocês vão abrir aqui, ó. O seu Monquês tá brigando, moço. Vamos dar posse. Se eu perder Monquês, se eu perder pra mulher, não vale. Não vale, não vale. Vai perder Monquês. Se eu perder Monquês. Vou perder Monquês. Perdeu Monquês, moço. Eu vou aproveitar que tá desmaiando. Vou roubar seus itens. Vou roubar um relógio e uma cola. Boa, moço. Agora eu vou resistirar aqui. Se não, o guarda fica bravo comigo. Peguei uma Monquês, hein, moço. Que porcaria é essa? Eu tô no chão sangrando, agoniando ali. Cadê o médico? E o policial não tá nem aí, né? Se eu for ver, né? Tá nem aí. Ele tá olhando pra parede. Ó, moço, eu estou resistindo. Agora eu vou tomar banho. Mike, bate na Monquês depois pra mim. Vou bater na Monquês. Isso aqui é que eu bato, né? Agora não. Peraí, Monquês tá pelado. Mike, vira esse olho pra lá, velho. Deixa eu ficar mais pra cá, tomando banho. Que de boa. Já tinha não contato nada. Quando eu tomo banho, moço, você vem numa fadiga. Eu fadigo não indo. Eu posso realizar mais tarefas. É, deixa eu ver. Hoje eu tenho até uma missão. Será que é a missão de vingar? Ele deve se bater em alguém. Normalmente eu acho que todas as missões são, tipo, dar um soco em alguém. Hum, rapaz. O Officer Arnold roubou o livro do JV, hein? Eu vou ter que pegar o livro do JV de volta e bater no Arnold. Então você vai ter que bater no Officer Arnold, que no caso é um dos policiais, né? Ó, Jamelão. Pegar o livro de volta e devolver pro JV, hein? Ó, Jamelão, Mike. Mas não bate no Jamelão agora, não, Mike. O Cel tá aqui, espera o Celso sair, galera, pra depois dar um ataque no Jamelão. Ó, tá quase ficando às seis da noite aí. Tá quase passando um dia. Se ficar às seis da noite, o Celso sair, eu vou pegar o Jamelão de jeito que rebentar ele, galera, ó. Depois de tomar esse banho, eu vou pegar o Jamelão de jeito aí, ó. Peraí, agora é... Agora é... É agora, moço. Almoço da... Agora é a janta. Se eu extrair alguém aqui... Meu Deus, já tem alguém brigando. É o Muquês com o Jamelão? O Muquês é louca. O Muquês... Ixi, rapaz, eu não posso salvar o Muquês que tem um guarda olhando, moço. Eu vou iniciar uma briga com o Jamelão, não. Agora tá na hora do lanche. Não, mas agora não, não. É porque senão os policiales vão bater no C. Aguenta essa sua raiva pelo Jamelão. Ó, tem cinquenta de dinheiro. Não sei o que eu posso comprar aqui, ó. Tem uma roupa de guarda, um arame. Uma roupa de guarda. Mas é que tá, eles não vão conhecer você se você botar uma roupa de guarda. Porque, tipo, é bem óbvio. Você bota uma roupa de guarda e vai embora. Passa pra porta, né? Não, aí tá. Nem os guardas sem acesso à saída. Eu tenho que meio que esquematizar um plano pra ir embora. Ah, entendi. Deixa eu ver se tem uma missão, moço. Deixa eu não posso pegar uma missão, não. Tem que terminar todas. Ó, galera, vou tentar bater no Jamelão. Tá difícil porque os guardas estão em volta aqui. Eu tenho que meio que tomar cuidado. Daqui cinco segundos vai acabar o tempo. Daí eu acho que você vai poder bater nele, moço. Só aguenta aí. Guenta, guenta, mano. Guenta. Deixa eu esperar aí. Passa ela, hein? Não, agora eu vou seguir ele, o Jamelão. Mano, galera, o Jamelão sozinho. Vou pegar o Jamelão, hein? Cuidado, tem um policial ali lá, não. Cabelo do homem. Pegar o Jamelão, hein? Pegar o Jamelão. Bater o Jamelão. Pega o Jamelão. Vai, Jamelão. Vai, Jamelão. Tô batendo. Jamelão vai bater, moço. Socorro. Socorro, Jamelão. Tô morrendo. O guarda me esquiva. Meu Deus. Socorro, Jamelão. O Jamelão é muito forte. O Jamelão e o guarda estão atrás. Que porcaria é essa? Que prisão é essa? Peraí, peraí. É a prisão do Didi mesmo. Nossa, moço, o Jamelão me bateu. Pra eu ficar mais forte, eu preciso pegar o Jamelão. Vou pegar o Jamelão agora. Vou vingar. Cadê ele? Você vai morrer pro Jamelão, mano. Vem cá, Jamelão. Vem cá, Jamelão. Vem cá. Toma. 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 Vou matar o Jamelão. Vou matar o Jamelão. Mata o Jamelão, soco. Matei o Jamelão. Conseguiu. Peraí, agora rouba ele. Rouba ele. Olha, tem um cookie. Tem um pack de mentos. Será que eu posso... Vou comer o cookie. Vou pegar o Jamelão e jogar na água. Tem como pegar o Jamelão e jogar na água. Tem como jogar na água, não. Fica indo. Dropa, você tá pedindo pra tacar você fora. De derruba. Né? Derrubei o Jamelão. Moço, vou deixar o Jamelão aí. O que que eu consegui? Que eu consegui 15 de gold. Como um case, moço. Vou roubar ele, Mike. Pra roubar a dignidade dele, ué. Rouba a dignidade do Jamelão. É mesmo. Vou roubar a dignidade do Jamelão. Cadê o Jamelão? Pelo jeito, ele já levantou, hein. Jamelão. Galera, se eu causar confusão aqui com o Jamelão. Ele pode meio que ficar meio de mal comigo. Eu vou perder a reputação com ele, moço. Por enquanto, eu vou roubar alguns itens aqui. Nossa, é bem simples, né? Roubar itens, né? Pelo jeito. É só entrar na prisão do inimigo e tem um ursinho. Uma coisa legal, Mike, que você tem que fazer, às vezes, é que você pode ver que a sua cela ali, no caso, tem as barras, né? Dá a sensação que o cara que tá andando no corredor não tem acesso, tipo, ao ver o que você tava, tipo... O amor doce sai da sala, ó. Então, o que acontece? Essa cela aí, galera, parece que não, mas, tipo, dá pra ver do outro lado, entendeu? Tá só pra isso aqui, ó. Tem gente que tem que pegar cobertor, exatamente, e botar o cobertor na frente. Sobão, hein? Coloquei o cobertor na frente, agora ninguém vai ver. Roubei o cobertor aqui do... Desse cara aqui, não sei de que sala. É só cafeinado. Vou ver o que você tem aqui pra roubar, né, moço? Você tem uns itens até que bons. Um esponja e a pessoa... É uma mulher, moço, agora há pouco você vai roubar mais isso, eu já perdi minha dignidade. Perdi a dignidade mesmo, hein? Aí que tá, moço, eu vou guardar uns itens aqui no meu desk. No desktop. Guardei. E vê que eu posso comprar aqui. Não tem como você fazer alguma parede, algum lugar pra você poder guardar seus itens só por ver das dúvidas? Sabe o acesso à ventilação? Não tem como você guardar os itens proibidos na ventilação? O que tem, mas eu preciso quebrar essa parede aqui, moço. Mas pra quebrar, eu preciso fazer uma parede falsa, é bem difícil. Não, pela ventilação não é mais fácil. Aqui em cima não, pela ventilação. Deixa eu fazer a ventilação pra eu acessar ela, moço. Eu posso colocar, tipo, a mesa aqui, ó. Deixa eu pegar a mesa. Eita. Pera aí. Peguei a mesa, coloquei aqui, ó. Como é que tá, moço? Eu preciso fazer uma ventilação falsa, porque se os guardas vieram checar minha casa, quer dizer, minha cela, eles vão ver que tá faltando uma ventilação ali. Então a gente precisa achar uma... Comprar uma chave de fenda. Ó, agora é a hora de... Da verificação com os policiais. O Cris e Greg, o Toddinho, que vai, é... A sala deles vai ser verificada. E vamos ver aqui, moço. Eu tenho 31 de força. Tô muito fraco ainda. 26 de agilidade. E 26 de intelecto. Eu preciso treinar mais, hein? Né, você precisa treinar mais mesmo, pra ter as forças, né? As forças não. Ó, o gemelão vende. Ó, o gemelão vende. Ih, meu Deus do céu. Eu falei que vai ter um gemelão. Mas esse, então, é o screwdriver que você precisa pra quebrar. Então, o sistema de ventilação ali pra de cima. E daí você tem que fazer, like, um fake vent. Como que faz um fake vent? Fake vent eu preciso de um papel machê, moço. É meio complicado de fazer. Não tão complicado. Deixa eu ver o que a galera pode vender aqui. Deixa eu ver. Olha, ele tem esses rolos aí que talvez seja importante, né? Essa tinta aqui pra pintar a roupa de... Presidiário com a roupa de guarda. Depois eu vou tentar fazer isso. Olha que da hora. Entendi. E essa silver tape ali, que não sei o que lá, talvez seja uma fita crepe. É uma fita, uma fita crepe. Aí que tá, galera. Eu preciso fazer várias funções aqui. Eu preciso pegar o livro pro Arnold, quer dizer, pro Jotinha. Tem que bater no JV pelo Thaír. E tem que distrair pro Batista na sala de... Sala de cozinha, né, moço? Pra meio que ele fazer algum plano maléfico dele. Eu acho, Mike, sinceramente, a opinião é que você deveria fugir pelo sistema de ventilação. Todo dia quando você for trabalhar, você poderia subir lá em cima, no sistema de ventilação, pra guardar seus itens. Mas aí que tá, a questão é, será que os oficiais têm acesso passando no corredor, eles conseguem te ver pela porta? Eu não sei, eu acho que tem. Às vezes eles entram lá. Mas e que tá, moço? Lá tem um sistema que meio que detecta os itens maliciosos que eu tenho. E aí é meio perigoso eles descobrirem. Nossa, deu o dia aqui. A gente pode fugir por aqui, ó, por essa parede quebrando aqui. Mas eu quero fugir pra um lugar mais difícil, hein? Então vamos fugir pra outro lugar, né? Então, mas eu acho que o primeiro episódio vai ficando por aqui. Se a galera quiser uma série da gente andando fugir nessas prisões, tem vários tipos de prisão. Tem prisão de segurança mínima, que é essa, segurança máxima, prisão na floresta, prisão na selva. Tem prisão em tudo, no gelo, tem vários lugares, galera. O jogo é bem legal conforme a gente joga mais, mais a gente vai conseguindo fazer as coisas. E mais difícil fica, né? Sim, mais difícil fica. Depois a gente meio que pega algumas armas, algumas coisas, fica bem legal. Mas por enquanto é só isso, meu moço. Exatamente. Então digam nos comentários que vocês já fizeram essa ideia de uma nova série. Muito obrigado, Batista, por recomendar esse jogo. E lembre-se de conferir o canal dele e conferir a série dele, que ele joga muito bem esse jogo. Ele já tá fazendo aí várias e várias prisões e tá indo pra segunda prisão dele. Muito legal a prisão que ele tá jogando lá, né, moço? Sim, galera. Então é isso. Espero que vocês gostaram desse vídeo aqui. Deixem o seu like se tem gostado e queiram ir uma série desse jogo. E se inscrevam no canal, que o canal é bom. Até mais, galera. Isso mesmo. Tchau. Uhul! E aí E aí E aí